E aí, qual será o melhor time? Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos comparar São Paulo e Corinthians no mano a mano. Vamos ver quem leva a vantagem aí, tecnicamente ou individualmente, nos jogos da Copa do Brasil. Mas antes disso, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. Lembrando, uma marca de 40 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda aí, cara. Então me ajuda aí a chegar na marca de 40 mil inscritos. Compartilha o vídeo aí pra que mais pessoas possam assistir e deixa seu like pra que o vídeo seja mais engajado ainda. Beleza galera? Bora lá comparar São Paulo e Corinthians. Quem levará a melhor nesse confronto paulista com as finais da Copa do Brasil de 2023, hein? Bom galera, eu quero começar aqui falando primeiro que eu vou analisar o momento, não a carreira do cara, tá bom? Porque assim, analisar a carreira vai ficar muito mais fácil pra eu dar o voto. Vou analisar o momento. Ah, Matheus, o momento no São Paulo é melhor. Mas eu tenho jogadores do Corinthians que individualmente estão melhores que alguns jogadores do São Paulo. Então eu não vou analisar apenas assim, ah, o São Paulo tá melhor, então esse jogador tá melhor. Não, vou analisar o momento de cada um, beleza? Começando o mano a mano com Rafael versus goleiro cálcio. É galera, neste momento, por mais que o São Paulo venha melhor que o Corinthians, eu acho que o Cássio hoje levou o Corinthians a estar onde ele está hoje, na semifinal da Copa do Brasil. Por quê? Eu acho que vocês já devem saber o motivo, né? O Corinthians só está hoje onde está porque o Cássio fez defesas muito importantes e também foi muito importante na disputa de pênaltis. O Rafael também, contra o Sport, foi muito importante. Porém, na minha visão, hoje o Cássio vive um melhor momento do que o Rafael. Então, este voto meu vai para o Cássio. E rapaziada, antes de falarmos do lateral direito, quero mandar alguns salves aqui pra alguns inscritos que me chamaram lá no Instagram e pediram um salve. Se você não me segue lá, me segue aqui no Instagram, quero ver você lá interagindo comigo também. O primeiro abraço que eu quero mandar para o casal Roberta e Marcelo. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aí. Tamo junto, o casal aí assistindo meus IEGS. Mandar um abraço também para o Júnior, para o Nandinho Chefinho, para o Enzo de Piracicaba, São Paulo, para o Wesley Ribeiro de Poá, São Paulo também, para o Felipe, para o Lucas Bernardes, para o Otávio Leal, para o Renan Larlote de Rio Negrinho, Santa Catarina, para o Alex Fuji, para o Samuel do Jardim Aracati, Zona Sul de São Paulo, para a Ana Carolina, para o Paulo Ingegnere, para o Júnior Lima de Cardoso, São Paulo, para a Andressa Souza, para o Júnior de São Paulo, para o Samuca de Barra da Estiva, Bahia, e para o Gabriel Ferreira de São Bernardo do Campo. Muito obrigado a vocês que estão assistindo o conteúdo. Lembrando, galera, às vezes eu não consigo mandar salve para todo mundo, não consigo mandar abraço para todo mundo. Eu tento responder o máximo possível lá no Instagram, mas eu tento trazer aqui o máximo que eu possa no dia, tá bom? Lembrando também, se você não me segue, vá lá me seguir, me siga também no outro aplicativo lá aqui de Jidancinha, Mateuzeira, com dois A's no final. Vamos bater 10 mil seguidores lá também. Voltando agora para a lateral direita, onde temos Rafinha versus Fagner. O Fagner aí, que para mim, não vive um bom momento no Corinthians, tanto é que muitos torcedores pedem o Bruno Mendes como titular, e o Rafinha que se encontrou com o Dorival Júnior. Então, para mim, o Rafinha está em melhor momento, e meu voto vai para o Rafinha. Na zaga, cara, temos confrontos bem interessantes, hein, na zaga. Arboleda versus Gil. Na minha opinião, cara, eu acho que esse daqui vai ser o concurso. Acho que todos os torcedores, tanto de um lado como de outro, vão falar que o Arboleda está em melhor momento, e há um bom tempo já o Arboleda está em melhor momento do que o Gil. Muitos torcedores vão falar, ah, não, Matheus, tem que ser o Arboleda versus o Bruno Mendes. Cara, eu vou comparar aqui quem é titular. O Gil é o titular hoje. Então, não tem como você comparar algo que vocês queiram aí com o que é a realidade, né? É verdade. E do outro lado, temos um duelo muito interessante, pelo menos na minha opinião, e acho que muitos vão concordar. Que é Murilo versus Beraldo. O Beraldo vai voltar a jogar aí. Muito provavelmente, ele vai ser titular no sábado. E o Murilo, que é uma grandíssima revelação, acho que um dos melhores zagueiros aí revelados pelo Corinthians. E do outro lado, o Beraldo, que também é um grande jogador. Mas, pra mim, cara, tecnicamente, eu acho o Murilo melhor. E também, um jogador mais preparado hoje do que o Beraldo. Apesar de eu achar o Beraldo muito bom zagueiro, cara. É um achado do São Paulo na base. São Paulo que é vela grande jogadores sempre, né? Na lateral esquerda, eu acho que outra vez vai ser o Alconcur. Por unanimidade, porque temos Caio Paulista, um dos melhores jogadores do São Paulo, versus Fábio Santos, que é um grande jogador também. Porém, eu acho que neste momento, não tem como comparar. Caio Paulista, na minha opinião, e acho que na opinião de todos que estão assistindo esse vídeo, está em melhor momento que o Fábio Santos. Já no meio de campo, temos disputas muito boas também. E, acho que vai dar uma briga boa agora, hein? Começamos com Gabriel Neves contra Gabriel Moscardo. O duelo aí de Gabriel. Mas, no momento, eu acho que o Gabriel Neves está melhor. Principalmente porque o Moscardo, apesar de ser um talento muito grande, acho que daqui a um tempo vocês vão assistir esse vídeo e falar Caramba, você comparou o Gabriel Neves com o Gabriel Moscardo? Cara, o tempo vai passar. O Moscardo vai ser um grande jogador lá no futuro. Isso eu tenho certeza, porque o talento, eu já vi no primeiro jogo que ele jogou contra o Bragantino. Porém, o Moscardo tem apenas quatro jogos pelo profissional do Corinthians. Não dá para comparar ainda com o Gabriel Neves, que vem numa sequência muito boa, tanto com o Rogério, como também agora com o Dorival. Claro que agora o futebol dele potencializou ainda mais com o Dorival, mas ele está no melhor momento hoje que o Moscardo. Talvez esse seja o voto que, talvez, gere uma discórdia maior aí para vocês. O segundo volante, temos Fausto Vera contra Alisson. E aqui, meu voto vai para o Fausto. Na minha opinião, o Fausto é uma peça fundamental no Corinthians. Ele não está no melhor momento dele no Corinthians. Mas, mesmo não estando no melhor momento dele no Corinthians, vocês podem perceber que o futebol do Corinthians apresentado com o Fausto e sem o Fausto é totalmente diferente. E o Alisson, ele está tentando se firmar no São Paulo. Está melhorando bastante nos jogos. Acho que o Dorival vem dando muita confiança para ele. Deu uma assistência no último jogo para o Caleri. E aí, a torcida também está começando a gostar mais do Alisson. Mas, na minha opinião, o Fausto está no melhor momento do que o Alisson. Vamos agora para aquele que é idolatrado pela torcida do Corinthians. E outro que também está numa boa fase do São Paulo, hein? Renato Augusto versus Rodrigo Nestor. Ou também, se vocês quiserem, se poderem comparar o Renato Augusto com o Luciano, que vem fazendo a meia também em alguns jogos do São Paulo. Mas, na minha cabeça, acho que essa comparação melhor é com o Nestor. E aí, cara? Eu acho que também é unanimidade, né? Não tem... Eu acho que não tem como você comparar o Renato Augusto hoje com o Nestor. Apesar do Nestor ser muito bom jogador, acho que ele tem um futuro muito bom também no São Paulo. Ele pegou uma barca também no São Paulo, onde não tinham jogadores tão bons assim, para que ele conseguisse dividir a responsabilidade com esses jogadores. Mas, é uma grande revelação do São Paulo. Só que, do outro lado, tem o Renato Augusto, né? Se não fosse o Renato Augusto, talvez a comparação seria mais propícia assim para o Nestor poder dar um embate de frente, né? Então, meu voto nesse comparativo vai para o Renato. Na outra ponta, temos o Wellington Rato, que vem muito bem, cara. Jogou muito contra o Palmeiras. E acho que ele vem jogando muito bem no São Paulo. Foi uma grande contratação para esse ano no São Paulo. Até aí, alguns torcedores começaram a zoar, falando... Nossa, contratou o Wellington Rato. Agora tá aí, ó. Tá dando resultado, moleque. E Matias Rojas. Lembrando, aqui talvez vocês falem... Ah, o Matias Rojas tem um jogo pelo Corinthians. Você vai comparar o Matias Rojas com o Wellington Rato? O Matias Rojas é diferente do Moscardo. Por quê? O Moscardo tem quatro, cinco jogos no profissional do Corinthians. O Matias Rojas, ele já tem muitos anos no profissional. Mas jogava pelo Racing, jogou também pelo Defensa e Justiça, pelo Lanús. Então, nesses últimos meses, que eu acompanho já um pouco o Matias Rojas, você percebe que o cara é muito bom. E não é à toa que lá no Racing, ele saiu com uma idolatria muito grande. A torcida não queria que ele saísse. O técnico não queria que ele saísse. Mas jogou contra o América e encheu os olhos de muitas pessoas. Não tem como negar que o moleque tem muito talento. E, na minha opinião, o Matias Rojas ganha esse duelo aí. Porque ele está no olhar o momento. Tanto que jogou muito bem a fase inicial da Libertadores, a fase de grupos. E agora continua em alto nível jogando pelo Corinthians. Na minha opinião, hoje o momento é do Matias. Mas não quero também deixar de parabenizar o Wellington Rato, que está jogando muito bem no São Paulo. Agora, o confronto de camisas 10. De um lado temos Luciano. E do outro lado temos... É isso aí, que vocês sabem quem é. Bom, aqui eu acho que tanto o torcedor do São Paulo, quanto o torcedor do Corinthians, vai concordar. Não há comparação neste momento. Acho que a fase é muito melhor para aquele rapaz lá loiro, que tem umas entradas gigantes. Que vem fazendo gols decisivos. Que vem ajudando o Corinthians a se classificar de formas aí heróicas, e formas emocionantes para o torcedor. Tem 20 gols na temporada. Acredito que seja o melhor momento dele na carreira, né? Até porque também é o ano que ele mais fez gols na carreira dele. E não tem como, eu acho que, nesse confronto aí, dar outro voto a não ser para o Roger Guedes, que vem numa temporada absurda. Acho que ele é um dos melhores 10 do Brasil hoje. Dificilmente você vai encontrar um jogador tão decisivo hoje no Brasil, que nem ele. Ele está sendo crucial. Há um pouco tempo atrás, ele tinha mais 50% de participação dos gols do Corinthians. Uma fase esplendorosa para ele. Não tem como, eu acho que, você dar voto para outra pessoa. que não seja ele. E lá no ataque, temos um cara que eu gosto demais. Queria muito no Palmeiras. Acho que é um baita centroavante. Baita mesmo. Me lembra muito outros centroavantes que eu gostava bastante. Ele é muito talentoso, muito brigador. E acho que isso o torna melhor ainda, né? Que é o Jonathan Caleri. E do outro lado, temos um centroavante que eu acho muito bom também. Gosto bastante dele. Que é o Yuri. Mas, apesar do Caleri ter ficado sete jogos sem fazer um gol. E o Yuri também está aí na zona conturbada. Faz gol em um jogo. Aí fica um monte de jogos sem fazer gol. Mas é muito importante para esse esquema do Corinthians. Meu voto aqui vai para o Caleri. Toca no Caleri. Que é gol, né, mano? Porque, que centroavante absurdo. Arruma o time para sair da defesa. Ele consegue dominar a bola lá no meio de três jogadores. Ele consegue chamar a marcação. Consegue chamar a falta. Quando tem alguém por perto, ele faz a tabela. Faz muitos gols. É muito importante para o São Paulo. E também se tornou um ídolo da torcida São Paulina. E há muito tempo já. Não é de agora. O Caleri é muito bom. E não é de agora. Por isso, meu voto vai nele. Então, galera. Meu placar ficou 6x5 para o Corinthians. Na minha opinião, tecnicamente, o Corinthians é melhor que o São Paulo. Porém, o São Paulo hoje, no conjunto em si, está melhor que o Corinthians. Tanto que o Banco do São Paulo é um banco que hoje está mais preparado que o Banco do Corinthians. Tanto é que você vai fazer uma substituição no São Paulo. Hoje pode entrar um David. Pode entrar um Pato, que entra muito bem também. Então, você vê algumas mexidas no São Paulo. Estão dando muito resultado para o time. Já do lado do Corinthians, também tem opções muito boas. Tem um Adson. Tem um Pedro. Tem um Wesley. Tem um Barleta. Tem muitos jogadores bons que podem entrar também e fazer a diferença nesse time. E acho também que vai ser um jogão. Não vou torcer para nenhum dos dois. Porque, cara, é rival. Mas, fico feliz de ter um jogaço desse para assistir. E é isso que eu vou fazer. Vou acompanhar, infelizmente, pelo controle remoto. Mas, tenho certeza que vão ser dois jogaças. Se vocês quiserem meus placares aí para esses jogos da Copa do Brasil, comenta aqui embaixo. Quem sabe na segunda eu faça um vídeo sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. E fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.